Hoje eu vou levar o Grimace e o Ronald McDonald para conhecer os animatronics no Minecraft E eu vou apresentar todos eles Só que no final vai ter um animatronic surpresa E aí, será que o Grimace e o Ronald vão ter medo? Assista o vídeo até o final para saber Ronald McDonald e Grimace Tudo bem com vocês, meus amigões? É, sim, está bem Mais ou menos, né? Por quê? Eu estava trabalhando, eu ia tirar o meu dia de folga Aí você falou e falou Ronald, vem cá conhecer os seus concorrentes, uma pizzaria Mas bom que eu vou poder sabotar eles, né? É o quê? Olha só, Ronald, vai por mim Mesmo se você tentar sabotar eles, você não vai conseguir Ué, eles são só umas pizzinhas É lá, eu tenho um plano melhor Eu tenho um plano bem melhor O qual? A gente compra essa pizzaria porque nada melhor do que derrubar uma concorrência e comprar uma concorrência É verdade, aí a gente abre um pecado ali Boa, só que antes de vocês fazerem isso Eu quero apresentar para vocês os animatronics dessa incrível pizzaria Se você comprar, eu acho que vem, mas eu acho que você não vai querer Pega isso aqui, Ronald, pega isso aqui, Grimace Vocês vão me entender o porquê eu entreguei isso para vocês Me sigam, me sigam, me sigam Olha, chegando aqui para frente, vocês vão ver o palco da pizzaria O palco, olha, cheio de comida Aham, mas aí é que tá Agora chegou o momento de eu apresentar para vocês os animatronics Começando pelo Pigpatch Cadê? Ai, sai fora, o que é isso? Ah! O que você tá me fazendo? Esse é o Pigpatch! Esses são os animatronics E aí, o que vocês acharam? Eu tava comendo bolo O Grimace, olha só E aí, o que vocês acharam, hein? Pigpatch, ele faz sentido, né? O nome é Pig, com pet Aham, bom, mas assim Agora que vocês já observaram Todos os animatronics dessa pizzaria Eles acabam atacando as pessoas que entram nela Ah, eles não querem vender pizza, então? Ah, eles só querem saber de atacar qualquer um que estiver em sua frente Ah, então eles vão fazer esse estabelecimento paradinho, né? Dá pra fazer um baita McDonald's aqui É, basicamente isso Olha, eu até colocarei o Mr. Heepo Mas ele vai ficar tagarelando bastante Então É, é, é Hipopótamo Rico? O que? Mr. Heepo? Ele é rico? Não, ele não é rico Ele é um, digamos que Uma espécie de Hipopótamo Mas eu não vou colocar ele Senão ele vai ficar tagarelando Agora A Happy Trolls! Ah, sapinho, sapinho Isso aí! Esse é sapo, velho! Vai longe! É, olha só Vocês até sabem Mas Vocês estão vendo? Graças à espada que eu dei pra vocês É possível derrotar esses animatronics Dá pra comer? Esse aqui dá, olha só O que dá pra comer? Como? Esse aqui é o Fox bonzinho Ele não bate em ninguém É verdade Olha, ele fala com nós Ai, ai, ai Ninguém Assim, ele não bate em ninguém Se você não bater nele Né? Grimmings Mas aí não bateu nele Eu não tinha batido antes Não, você bateu nele, coitado Olha só Mas e aí O que vocês Ele tá sem a pupila E aí, o que vocês acharam Desses animatronics até agora? Eu não gostei Não dá pra comer O que? Baia! Baia! É sério Os animatronics eles estão querendo te atacar E você achou eles baia? É, eles são meio fracos Foi só três espadadas em cada Ah Mas olha Porque esses são os animatronics mais fraquinhos daqui E eu vou colocar agora Os próximos que é o Rockstar Fred Olha só Esse aqui é o Rockstar Fred Tem o Rockstar Boy Ah, o que que você fez? É, é o Rockstar Boy Eu coloquei ele E ele toca a guitarra E acaba estrondando tudo, galera Por que que ele não bateu em você? Porque eu sou um grande conhecido dos animatronics Ah, então faz ele virar nossos amigos Ah, lógico que eles não vão querer, cara Não vão querer Olha E além desses aqui Tem um animatronic que é muito especial O nome dele é Left Olha só O Left aí, ó Ah, é o osso É o osso de novo Eu quero olhar pra cara dele Calma aí Você não tem olho? Ih, a cara daqui nem é raposa Ele não tem olho? Olha só Que aí O que que vocês acharam, hein? Left e a esquerda É, é, é Basicamente isso O restante pode ser Mas deve ser Left Por causa que ele perdeu o olho da esquerda Aí só sombrou o restante do olho da direita Entendeu? Entendi Eu tô tentando comer O que que você tá tentando comer, Ferro? Porque eu tô com fome Olha, tem bolo Ué, cadê o bolo? Eu comi O quê? Olha só Você pode aguentar até o final, tá bom? Olha, agora, galera Eu vou vir aqui e me acompanhe Para o próximo palco Aqui da pizzaria de animatronics Vem até aqui Vem cá, vem cá Oi, Espírito Calma aí, calma aí Oi Deixa eu olhar pra você Eu vi uma diferença em você O quê? Você tá meio calvo Da última vez que a gente se viu O quê? Eu? Calvo? Por que que eu entendi? A maestrinha calvo Tá mais velho Que não sei acontecer alguma coisa aí Que você ficou calvo O quê? Eu não tô nem um pouquinho calvo, tá bom? Eu estou nem do tipo Você sabe que você trabalha alguma coisa assim? Não, por quê? Você tá calvo? Eu, hein? Que ideia é essa? Eu tô com todo o meu cabelo Aqui na minha cabecinha, tá bom? O Ronald vai pro cinema? Assim eu acredito Agora O que que você disse, o Gris? O Ronald vai pro cinema? Como assim pro cinema? Essas vozes têm entrada só aqui, ó Quem é realmente calvo aqui é o Gris Se nem cabelo ele tem, né? Eu tenho sim Eu sou peito de cabelo É, pior que é meu Ele tem um ponto, hein? Ele é o mais cabeludo que tem aqui Mas ok Agora Eu vou apresentar pra vocês O próximo animatronic Que nada mais é Do que o Orville Elephant Um mágico Olha só Ah, ele é mágico Ele não é paia não Ele é mó legal Legal Faz outro Eu tô avisando Olha só Esse é o Orville Elephant Que novo, que novo Cabeção É E ele solta os seus poderes em todo mundo Olha só Soltou só em mim, não sei por quê É, porque o Gris derrotou ele Esse aqui é legal, Mr De rola de calvo É, você gostou desse aqui? Ah, gostei desse Olha, então eu vou apresentar agora o Music Man Ai, tá tremendo tudo Ai, estornou Ai, ele é uma aranha Esse aqui é um animatronic muito perigoso Ele é muito poderoso Caralho, ele é sua cara Minha cara? Por que a minha cara? É igual se você é alto Um sorriso Ei, ele não parece nem um pouco comigo Tá bom? Aí tá, tipo Olha só a audácia Olha Eu acho que essa cartolinha dele Ia ficar boa em você É É Ah, é claro Eu fico com toda certeza Mil vezes mais elegante Com o meu suspensório Mas ok Deixei isso de lado Agora eu irei levar vocês Para uma próxima sala Só que antes O que vocês acharam Desses dois animatrônicos? O mágico só é o mágico Ah, é? Então vou colocar mais mágico aqui pra você Ah, para, para Vamos pausar logo Senão ele vai ficar jogando fogo em mim Eu vou começar agora Com os últimos animatronics E os mais perigosos De toda a pizzaria Vocês estão preparados? Sim Então vou começar aqui, ó Ah, é? Começa com essa aí, ó Ah, Scrap Baby Ah, mas eu não consigo acertar ela, Speed Tá bom É claro Ela já Ó, ó, ó Ó, ó Ih, ela tá falhando É, basicamente Vocês estão tentando derrotar ela Porém Não tem jeito de derrotá-la A não ser Colocando aqui, ó Fogo nela Fogo? Aham É, esses animatranks Eles só acabam realmente sendo derrotados Utilizando fogo, galera Fogo, muito fogo Ah, olha Ela é toda estranha Ela para de funcionar Isso aí Olha só Ó, ó Isso por causa que ela tá tentando reativar Para pegar as suas vítimas Ah, eu não quero saber de verdade Bota fogo em tudo aí, Speed Isso aí, galera Vamos acabar com a Scrap Baby Acabou Aí, ó Olha, tem uma coisa saindo dela Bom, digamos Que essa aqui É a alma da Scrap Baby Indo lá pra cima Para poder descansar Nossa, que legal Agora Chegou Ela tá dormindo agora Agora Eu vou mostrar pra vocês O próximo animatronic Que ele é um bolo De fios O Mountain Thread Ó, espaguete Ó, espaguete? É, ó Ó, espaguete, ó É, digamos que ele seria como se fosse um espaguete de fio Ele é uma invenção Uma mistura de todos os animatronics que tem de determinado, de determinada pizzaria Isso significa que o Grimace vai comer ele, que ele é espaguete Ah, o Grimace Não, dá dor de barriga, Grimace Você não pode ficar comendo qualquer coisa que você vê por aí, né? Ué, mas tem um bolo, tá legal Olha só aqui, ó O quê? Não, credo Isso aí são olhos de animatronic Ó, e agora ele foi derrotado usando fogo E aí, o que vocês acharam? Ah, pera, eu gostei muito Cadê a alma dele? Ah, bom Esse aqui, ele não tem alma alguma, ok? É É, 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 basicamente isso Agora, eu, prestem bem atenção no que eu vou falar agora Eu vou apresentar pra vocês o pior animatronic de todos O grande vilão de todas as pizzarias E o mais poderoso, e o homem por trás do ruim Vocês estão preparados? Ah, vamos acabar com ele Ele nunca vai acabar com o meu McDonald's Ah, ele é o único que pode acabar com o McDonald's E com toda a humanidade Vou acabar com ele agora O Scrap Trap Ah, ele voltou atrás de mim, cara É isso aí, olha ele, ó Ele pode acabar com qualquer um Vou até colocar fogo nele aqui, ó Que o único jeito de derrotar ele também É atacando ele no fogo Se bem que ele já foi pro fogo e retornou Mas ele, se você for que ele vai voltar É, aí é que tá Ele é o homem que sempre volta E não importa o que você faça para destruir ele Ele vai voltar, não importa como Não importa o quê? Ah, digamos que talvez sim Ou talvez não Agora vamos derrotá-lo, galera Vamos A espada não funcionou Eu tô pegando fogo Água, água, água Agora o Ronald vai virar um palhaço frito Ai, 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 ai Tô pegando fogo também Olha só, relaxem Ele já tá quase sendo derrotado Aí, ó, foi derrotado Ó, uma dele indo pra baixo, ó Eita, uma dele desceu Aham Isso você percebe Que ele foi um homem muito, mas muito malvado A minha vai, sabe pra onde? Ah, ah, pra cima Ah, ah Sabe pra onde a minha vai? Pra onde? Pra esquerda Por quê? Ah, porque ele não vai saber se joga pra cima ou pra baixo Ah, ok Mas agora, agora me sigam Que eu vou mostrar o último animatronic E o mais incrível De toda essa pizzaria Vocês estão preparados, crianças? Ah, sim Esse não era o mais incrível? Ah, bom Esse aí era um dos mais perigosos E o grande vilão De todas as pizzarias Então ele não é incrível Bom, incrível vai ser o animatronic Que eu vou mostrar pra vocês Porém Agora Eu vou dar uma função para você e para o Grimace Ronald Ah Fala aí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aham Eu vou colocar para vocês Que vocês coloquem esse animatronic no chão Pega aqui, Grimace Ah, você vai ficar com o Grimace Ah, tá Toma cuidado com ele, hein Toma cuidado com ele, hein Não, a carinha dele Olha a carinha dele Ele é de boa Ah, é? Pode colocar a Grimace Olha só Acabamos Ué Bom O que é isso? É Eu acho que foi uma péssima ideia, galera Pois agora Esse é o Help O animatronic Superso Ah Né 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 Né